Música 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 Enquanto o mar inalco Ver de novo Enfolhar no metálico Enfanto o sonhar A marchaça de mulher É bom olhar e esquecer Enquanto o céu e o mar Devagar e sentido A terra toda rodar É bom Faça uma ágita voa Faça uma ágita voa Faça uma ágita voa Ouvindo ágita voa Fala de amor Itabuã Faça uma ágita voa Faça uma ágita voa Faça um ágita voa Ouvindo ágita voa Faça uma ágita voa Fala de amor Faça uma ágita voa 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 Fala de amor